Hackers ameaçam atrapalhar a Copa do Mundo. Eles planejam ações que vão desde tirar sites do ar até invadir páginas durante o Mundial que começa em junho. Desde o ano passado, protestos contra os gastos de dinheiro público para a Copa do Mundo se espalham pelo país. Agora, as manifestações também podem vir através da internet. Os hackers prometem atacar os sites da FIFA de organizadores e patrocinadores durante o Mundial. Esse protesto pode ser pichar um site, pode ser desabilitar um serviço, dificultar o acesso de pessoas a sites. Se você tiver com um sistema, por exemplo, de retirada de ingressos, esse sistema estiver operando pela internet, você pode, naquele momento importante, sofrer um protesto, né? Um dos grupos de hackers que pretende agir durante a Copa do Mundo ficou internacionalmente conhecida após invadir os sites do Vaticano e da CIA. Em 2012, eles agiram aqui no Brasil, tirando do ar sites de grandes bancos. O possível ataque durante a Copa do Mundo ganhou destaque na imprensa internacional. Além do Reino Unido, o jornal australiano divulgou um vídeo criado pelo grupo Anonymous, que ironiza a campanha feita pela Embratur para atrair turistas durante o Mundial. Come celebrate life. Se você, por exemplo, romper um serviço público ou romper um serviço financeiro, você comete um crime. E esse crime, pouco importa qual seja a nobreza da sua manifestação política, é um crime que dá cadeia. Ciente do problema, o Exército criou um centro de defesa para cyberataques para atuar durante a Copa do Mundo. E o que mais preocupa é o roubo de dados. Nenhum sistema é completamente invulnerável. Isso é claro. Por isso que a gente diz que segurança digital não é um produto. Segurança digital é efetivamente um processo. Você pode impedir determinado tipo de invasão, mas você pode não ver outras invasões. O mundo digital é uma coisa que a gente entende muito pouco. E uma pequena ameaça dessas pode ter um valor muito alto, mas na verdade a ameaça séria não é muito grande.